Aula 12, propriedades gerais das soluções da equação de Schrodinger. Propriedades gerais. Agora nós queremos mostrar que quando a energia potencial é real, nós podemos trabalhar com funções reais. Ou seja, a nossa Pc de X pode ser, nós podemos trabalhar com funções reais. Apesar das soluções serem complexas, Pc de X, nós podemos construir soluções reais sem perda de generalidade. O primeiro teorema, que é o teorema da mecânica quântica, ele diz o seguinte. Os autoestados de energia Pc, que são os nossos autoestados, que são soluções da equação de Schrodinger, eles podem ser escolhidos para serem reais. Ou seja, essas funções Pc que vêm da equação de Schrodinger, nós podemos escolher elas para serem reais. Ou seja, nós podemos construir soluções reais. Um corolário que deriva diretamente desse teorema 1 diz o seguinte. Qualquer estado ligado Pc, de um potencial unidimensional é real, a menos de uma constante de fase global. Então esse é um corolário que deriva diretamente do primeiro teorema. O teorema 2, ele diz o seguinte, se a energia potencial satisfaz essa expressão, ou seja, o valor dela em menos X é igual ao valor em X, ou seja, se a energia potencial é simétrica, e nós já trabalhamos aqui com o poço de potencial simétrico, os autoestados de energia, eles podem ser escolhidos para serem pares ou ímpares. Ou seja, as soluções da equação de Schrodinger vão ter paridades bem definidas. Ou seja, ou elas vão ser pares, ou elas vão ser ímpares e vão ficar se alternando. Um corolário que deriva diretamente desse teorema 2, ele diz o seguinte, Qualquer estado ligado em um potencial unidimensional ou é par ou é ímpar. Então esse é um corolário extremamente forte, que ele faz uma afirmação. Qualquer estado ligado de um potencial par, unidimensional, ele é ou par ou ímpar. Então ele possui essas paridades. Ou ele é par ou ele é ímpar.